Bom galera, vamos simular então mais algumas rodadas aqui da Liga dos Inscritos, né, que a gente viu aí, começou com tudo, né, as quatro primeiras rodadas, vacilão na primeira divisão ali dominando, Sporting Del Rey ali na liderança na segunda, tem aqui o Corinthians, né, FC liderando na terceira e na quarta divisão, uma boa briga aí, hein, na fase de grupos, beleza, seu time está aí, bem provável, né, já deixa o seu like, se inscreve, galera, beleza, compartilha, que a Liga está pegando fogo e a gente vai aqui na rodada 5, hein, Será que vai continuar aí o vacilão invicto? Ó, já está perdendo ali, hein, galera, muita gente torcendo para o Francis Naldo perder, tem o time do Francisco Bahia que também aí está na liderança, né, mas está perdendo ali para o time do Wendel, a gente vai aqui então na quarta divisão, ó, quarta divisão, será que tem goleada aqui? Será que seu time está goleando, está tomando goleada? Fala aí para nós, galera, a gente está perdendo ali, hein, Champions Game, rival aí do Super Brusque, ele que estava no nosso grupo também, né, na segunda temporada, A primeira, então, aqui, divisão, Red Bullion, 3x1, no melhor que está tendo, olha só, galera, escreve o Steam também, 3x1, City Garassu, 3x0, né, e o Ancorenzes aqui, ó, permanecendo lá na liderança, 3x0 no Atlético Jundiaí, Chapéu de Javali também ganhou, Fórmula Legendas perdeu, hein, Botafogo mais uma vitória aí, então, que subiu da segundona, segundona aqui o São Francisco, olha o Francisco Bahia fazendo dois, hein, deixa eu até confirmar aqui, ó, o vacilão, o Francisco Naldo não fez, né, então, o Francisco Bahia está na artilharia, e eles que viraram, hein, galera, viraram aí no último minuto, hein, As 44 do segundo tempo, fez os 4 gols aí no segundo tempo, né, mandou bem o time do Francisco Bahia, olha o New Era também, 3x0 aqui, né, bora descendo aqui, Buenos Aires querendo voltar para a segunda divisão, West Side querendo ir para lá também, né, o time do André Alexandre, tem uma Fua Futebol Clube, olha o Fogo Azul, rapaziada, 6x0 no Olimpique Vieirense, legal, hein, acho que essa aí vai ser a maior goleada, né, mas tem aqui também, ó, 5x0, Academia Dream Futebol, né, fez ali no Bárbaros, Campinas, mais uma vitória, Cruzeiro ganhando aí também, Barqueiros do Sul, tem o Guiz Hospital aqui também, o Galáticos ganhando, OniPush, olha o New Gardenense ganhando, quanto empate aqui também, né, em 1x1, bora descer aqui o Space, ó, 4x2, São Luís 3x0 fora de casa, Red City ganhando, muitos times top aí, a gente perdeu, galera, mas bora ver como ficou, né, ó, Academia Dream Futebol ali então tá em primeiro, Boladão também, né, 9 pontos, né, 3 vitórias cada um, o Bragantino aqui tá se garantindo, né, legal, 3 vitórias também, Canela tá invicto, bora ver aqui, OniPush tá invicto, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, aqui deu uma bugada, mas dá pra ver o RPFC ali em primeiro, São Luís em primeiro aqui também, deixa eu mostrar isso aqui direito, galera, vamos ver se a gente consegue ver direitinho aqui sem bug, eu acho que vai, ajudou um pouquinho, ó, São Luís em primeiro, grupo 6, né, Red City ali também, tanto a Bajara Industrial, a gente veio aqui no grupo 7, ó, Red Bull BH também na liderança, mas tem, tá bem bolado ali, né, e o Karol Arucic, Super Brusque, o Champions Game ali também, tá de boa, Champions Game, bora ver então, ó, o Maicon, hein, do Campinas FC, sendo artilheiro com 3 gols, bora ver a terceira, terceira divisão, o Esquerdinha e o Emerson Sheik, hein, do Estrela Azul, Fogo Azul, tamo na liderança, tem Estrela, tem Azul, tá na liderança, galera, só na artilharia, pelo menos, né, porque aqui é o Buenos Aires que tá comandando junto com o Corinthians, o Olympus, hein, o Olympus do Davi tá querendo aí avançar, né, ficou em último colocado na primeira temporada, lá na quarta divisão, subiu como campeão na segunda temporada e agora na terceira quer ir lá pra segunda divisão, hein, bora ver o Borussia, a galera, 5 jogos, 5 derrotas, é, muita coisa vai acontecer ainda, né, bora aguardar, segunda divisão aqui, o Francisco Bahia com 9, hein, 5 jogos, 9 gols, tá bem, tá sendo melhor ali, né, média boa, tá conseguindo arrastar seu time, 9 dos 14 gols que ele fez, mas o Sporting Del Rey tá ali na artilharia, né, na liderança, melhor dizendo, aqui o Vacilão, não, é o único invicto, hein, não perdeu, é o único invicto, 4 vitórias, tá bem, Chapéu de Avali tá chegando ali também, né, e o Fran Sinaldo tá ali de boa, Alex Marotti também tá chegando ali na artilharia, teve Copa de Andorra e muitos jogos aí acontecendo, né, ó, vou dar só uma passadinha aqui rápida pra vocês verem, beleza, não vai dar pra citar todos, ó, mas olha o Fórmula 1 Legends 4x0, hein, nas goleadas dá pra citar, tranquilo, né, tá ali, ó, o Westside também ganhando, aqui já começam os bug, Campinas ali ganhou de 4x2, Red Bullion também, ó, o Inscrito Steam, galera, perdendo pro Liad, hein, Liad é o time aí da quarta divisão, hein, Inscrito Steam que já foi campeão da primeira, a Buenos Aires também ganhou, é, muita coisa acontecer e olha o Norusca ganhando do Bela Vista, galera, Bela Vista, se eu não me engano, tá na terceira ou na segunda, vamos ver depois o União Suzano ganhando o Bárbaros, Champions City 3x0 no Quarau Auru, olha a gente empatando com o time da primeira divisão, hein, deixa eu só tirar esse bug aqui pra gente ver nossa vitória aqui direito, né, galera, vamos ver nossa vitória aqui direita assim, ó, 2x2, melhor dizendo, né, não perdeu não, nem ganhou, Leoclava 4x1 e aqui a gente vê, ó, Betas, medalhões 3x3 com o Super Brusque, Rick deu 3x0, é, muita, muita coisa vai acontecer ainda e a gente vai ver na segunda rodada, as viradas, né, olha o Botafogo perdendo aqui pro Criativa que tá na quarta divisão, é, veterano ganhando do Vilados 4x3 e bora ver aí no próximo jogo como vai ser, rodada 6 e a gente tá vendo aqui, galera, City e Garaçu ganhando 2x0, bora descer aqui, ó, Vasco Cachua ali perdendo de 2x0, tem aqui também o Fogo Azul empatando, o Corinthians ganhando, hein, o Corinthians quer subir, galera, e a gente vê aqui a quarta divisão, o Champions Games tá ganhando, tá tranquilo, o Leãozados tá ganhando, tem mais time aqui ganhando, bora ver, ó, bora ver aqui melhor, ó, na Liga de Andorra, Fórmula 1 Legends ganhou do líder, hein, invencibilidade já era do vacilão, tem aqui também o Rick perdendo, sem base ganhando, inscritos team ganhando, o Sport ali, clube também ganhou, Vasco Cachua perdendo, olha o Cauã na área, galera, primeira vitória aí do Cauã, Cauã meio campo ali, New Era também, swing da batalha, tá na briga pra subir, o Veranópolis tá ganhando aqui, 2x0, Nacional empatou, Endo ganhou do Galácticos, e aqui na terceira divisão, Rebouças ganhando, Atlético Cisnei foi lá, empatou, né, ó, 3x3, né, Buenos Aires também empatou 3x3, André Alexandre fez até gol contra, hein, galera, lá no ataque fez gol contra, como pode ir, só o Olimpos, galera, chegando, 2x1 Atlético Rei, e o Atlântico Mineiro, que caiu uma vez, tá aqui, ó, ganhando do Bárbaros, tem também o Gabs, que ganhou, tem o Itaí ganhando, New Gardenense aqui, hein, ganhou 3x1, Palestra Itália, Leãozados, RPFC continua na liderança, o Tabajara perdeu, Industrial ganhou, tem aqui 3x3 com o Tininho, né, o time do Super Brusque, e a gente, ó, 3x0, muda lá na tabela, bora ver, Academia Dream Futebol e Boladão FC, estão ali classificando, mas tem chão, ainda tem 10 jogos, né, muita coisa pra acontecer, Canela quer voltar pra terceira divisão, o Garnelinho está ali também, mas olha o One Push, hein, 100% de aproveitamento, tem mais ninguém com 100%, hein, galera, só eles mesmo, e a gente tá em primeiro ali, né, não, não pode ficar assim não, galera, deixa eu mostrar aqui direito, ó, Champions Game aqui, ó, em primeiro, 9 ali, não tá com 100% de aproveitamento, mas tá com 75%, né, já é uma coisa boa também. Na terceira, terceira divisão, tamo aqui então, Buenos Aires, Olimpos, Rebouças e Corinthians, hein, bora ver aí o que vai acontecer até o final da temporada, segunda divisão, New Era, Sporting Del Rey, Swing da Batalha e Endo, estão ali na classificação, e na primeira aqui, o Inscrito Steam, assumindo aí a liderança, ganhou do vacilão, vacilou, o Inscrito Steam passa, né, tá aí, ó, a gente vai simular aqui então, mais algumas rodadas, mas antes, tivemos aqui o jogo de volta, né, da Copa de Andorra, e olha só as viradas, galera, Olimpique Vieirense, Veranópolis, Skydu passando, Inter de Liberta passou de boa, Itacoatiara passando, Itacoatiara que tá na quarta divisão, hein, não se subestimem, os times da quarta divisão, beleza, Gabs passou, Fórmula Legends passou de boa ali também, né, do Zambia, Estrela Azul classificou, vamos descendo aqui, ó, tem bastante time pra mostrar, New Gardenense, teve time aí que perdeu, né, galera, da primeira divisão, perdeu pro time da quarta, mas olha só, inscritos team, eles viraram, hein, 4x1 no lead, então não dá pra comemorar antes da hora aí, né, time da primeira divisão, é, time da primeira divisão, né, galera, Norusca que passou do Bela Vista, Olimpos classificou em cima da Academia Dream Football, e a gente aqui não passamos, hein, do Atlético Jundiaí, que está na primeira divisão, tomamos 3x0, hein, a Copa não deu pra nós aí, então, fomos mal, né, mas é time da primeira, galera, e aqui também, medalhões passou pelo Super Brusque, o Rick eliminou o Cruzeiro, 6 no agregado, olha o vacilão virando aí pra cima do Gentil, hein, nada Gentil, né, o vacilão, deixa ele, 4x0, o Ancorense também passou do Gavião de Itaquera, Sport Club eliminou o Space, e aí foi indo, galera, vários times aí, no Atlético Nacional, Vascachul, Corinthians da Paraíba, Sporting Del Rey, Botafogo ali, perdeu pro Criativa, hein, o Botafogo foi eliminado, quase venceu, mas foi eliminado, né, a Criativa da 4ª Divisão, está classificado, beleza, e tá aí os confrontos agora, da próxima fase da Copa, que talvez a gente pegue ainda nesse vídeo, né, a gente vai mostrar aí, caso tiver a oportunidade de ver, beleza, bora aqui então pra rodada 7, rodada 7 da Liga dos Inscritos, vou mexer aqui, eu nem sei a composição do Fulham, no campeonato inglês, né, mais importante aqui é a Liga de Andorra, né, Liga de Andorra, bastante coisa acontecendo, se o seu time está aí, galera, já deixa o seu like, se inscreve, compartilha aí, tem certeza que você mandou o seu time, é porque você é inscrito, né, o New Gardenense ali empatando, Champions Game, 2x0 fora de casa, no Samp FC, é tudo de bom, né, tudo de bom, tá ali ganhando, 12 de abril também ganhando, e a primeira divisão ficou assim, ó, inscrito os team 4x1, tomou aí 4x1, perdeu feio, né, o River do Piauí ganhou, o Rick perdeu, o Ancorenzi pode sumir a liderança, né, não sei, vacilão, perdeu mais um, hein, vacilou, Chapéu de Avali ali, 4x0 fora de casa, o Botafogo ganhando, mais uma, tudo pode mudar, tudo pode acontecer, aqui a gente viu Galáticos ganhando do Cauã, Atlético Nacional também ali ganhou, fora de casa, São Francisco, 4x2 no Veranópolis, 4x2 ali o Veracruz, em dia da batalha, conseguiu empatar, o Vascachul ganhou, pode sair da zona de abaixamento, tá aqui o Atlético Rê ganhando, Olimpos, galera, o Olimpos quer subir, quer subir, 2x1 fora de casa, tem o Atlético, ou melhor, o Afuá, Futebol Clube ganhando do Buenos Aires, né, Westside também ganhou, olha o Fogo Azul, hein, no líder, um dos líderes, né, 4x1 aí no Corinthians, mandou bem, quarta divisão, galera, Barra do Cunhal, deu 4x0, Atlântico Mineiro também ali, 3x0, é, pode chegar bem aí na fase eliminatória, Gentil também ali ganhando, Gentil não tá sendo nada Gentil, né, tá ali, 3x1 também, Good Place, que desceu na última temporada, em último, né, mas, cada temporada é uma história, olha o Neil Gardenense, Neil Gardenense, Palestra Itália, Palmeissional, Handel, Projeto Ourinhos, São Luís, 1x0, 3x0, Sertãozinho, que também ganhou, União aqui, Suzano, Champions Games, mais importante ainda aí, galera, Ó, legal, em Academia Dream Futebol, Barra do Cunhal, e Bola Down FC, estão ali com 10, aqui também tem o Campinas, Good Place com 10 ali, Canela também, que podem subir, ó, no mesmo grupo, hein, os dois que caíram, legal, tem aqui o One Push, que perdeu um jogo, né, tava aí, absoluto, o Neil Gardenense tá ali também, o Handel assumindo aqui, com o RPFC, 11.2, tem o São Luís com 10 pontos, industrial também, União Suzano, tá ali na liderança, mas tem Red Bull BH com 10, e o The Crew com 10, né, e o Champions Game, 12 pontos, esse é a liderança absoluta, tá tranquilo, olha o João Pedro, o RPFC, liderando na artilharia, olha o Robin, né, mas foi um jogo só, né, o Robin foi bem num jogo só, por isso que tá ali. Terceira divisão, o Olympus, galera, só distanciando aí, três pontos do Buenos Aires, segundo colocado, e o Rafinha conseguiu o primeiro ponto, hein, galera, agora só falta aí 15 pontos pra chegar ali no, o Olympus, né, legal, cinco rodadas, tá ótimo, né, e aqui a gente vê a segunda divisão, o Sporting Del Rey, tá ali em primeiro, né, Veranópolis, Inter de Liberta Nacional, Atlético Clube que subiu, e Calona Arias, estão ali na zona da degola, tem aqui o Chapéu de Javali, assumindo a liderança aí, com 16 pontos, Ancorenses, inscrito sim, tá ali também, tem o Clube Ação, o Carroço, melhor que tá tendo, e o Olympus de Marseille ali, na zona de rebaixamento, e bora pra mais um jogo, né, o último jogo aqui que a gente vai simular, rodada 8, tá certo, bora pra rodada 8, e ver quem continua aí, quem permanece, Ancorenses tá perdendo ali, melhor aí pro Chapéu de Javali, que está empatando, né, um a um, vamos ver o que vai acontecer, na segunda onda aqui, Formozinhos empatando, Bela Vista ganhando ali, melhor dizendo, empatando, Atlético Nacional ganhando, Corinthians da Paraíba também, bora ver o Nacional ali, talvez saindo da zona de rebaixamento, a quarta divisão aqui, o Champions Game tá empatando, e empatou, né, a gente vai confirmar aqui, Botafogo então ganhando, do Fórmula 1 Legends, hein, jogaço aí, ó, Fórmula 1 Legends, tá em outro nível, Red Bull Colo aqui também ganhou, o Vacilão voltando a vencer, Rick também ganhou, City Garaçu, olha o escrito Steam perdendo em casa, hein, esses pontos vai fazer falta, a gente já vai dizer aqui, né, o Corinthians da Paraíba, 4x1, hein, fora de casa, mandou bem, galera, tem ali também o Vascachu, 2x1, o Nacional Atlético Clube aqui, ganhou de 3x0, fora de casa, bora descendo aqui então, Papagaio Mineiro, 3x2, beleza, foi bem, Fogo Azul, galera, 4x0, hein, Esquerdinha fez 2, ele que tava de artilharia, né, o Borussia, galera, primeira vitória aqui, ó, em cima do Atlético Rei, o líder perdendo, né, muito bem, muita coisa acontecendo então, na cada rodada, o Barqueiros ganhou, bora ver aqui, base vascaína, Gabs, Good Place, quer voltar, descendo mais logo aqui, a gente vê o Gentil, mais uma vitória, tem o Leãozados, mais uma vitória também, Sport Ferrari ganhou, hein, e a gente aqui, galera, acho que a gente empatou, né, ó, 2x2 com a SD Paulana, não devia empatar, né, devia ganhar, mas tamo primeiro ainda, tamo tranquilo, Barra do Cunhal ali, com o Boladão FC, tem o Gabs ali, bora descendo aqui, Good Place em primeiro, Onipush, tem o Handel, tem ali o São Luís, tá tudo bagunçado aqui, não, pode ficar assim não, galera, bora mostrar aqui, acho que é porque a gente tá gravando, né, dar esses bugs aí, mas ficou legal agora ali, decriu aqui, com 13 pontos, e a gente aí com 13 pontos também, ninguém mais invicto, ninguém mais 100% de aproveitamento, pelo menos não na quarta divisão, e ninguém, né, nenhuma divisão, olha o João Pedro, oito gols ali, e bora aqui, terceira divisão, o André, seno artilheiro, com o Patrick Wood, esquerdinha, e o Lois, né, H ali, então tá bem embolado, o Olympus tá em primeiro ainda, embora tenha perdido, né, o jogo, mas os times não aproveitaram, só o Fogazou que chegou ali em segundo, o Borussia aqui, mais uma vitória, já fica aí tranquilo, né, pra sair, essa foi a última rodada, que a gente simulou, na segunda divisão, New Era, que é o líder, Sporting Del Rey, caindo ali pra segundo lugar, Atlético Nacional e Betas também, formosinhos Inter de Liberta, Veranópolis e Cauã na área, estão na última colocação ali, na zona da degola, e olha o Francisco Bahia, galera, onze gols aí, em oito jogos, hein, tá voando, chapéu de javali, então vai dormir na liderança, mas o vacilão aqui tá em segundo, e o artilheiro é o Francinaldo, né, então tá de boa ali, clube ação, futebol, carroça, melhor que tá tendo, e Olímpicos de Marzelli, que subiu da segunda divisão, estão ali na zona de rebaixamento, beleza? Bom, essa foi então as rodadas, beleza? Da Liga dos Inscritos, a gente vê aqui o artilheiro, ó, da Liga dos Inscritos, bora ver aqui quem está sendo artilheiro, é o Francisco Bahia, e olha o Rick também chegando com dez gols, hein, não está muito diferente, o vacilão aqui, do Francinaldo parou ali, né, mas o Francisco Bahia, o Rick tá avançando, na liderança aqui de assistência, na Liga de Andorra, e tem três aqui, o Fenômeno, o Endo, o Elton Jr, né, e Vitor Ferraz aqui, então, estão sendo aí líderes de assistência, mas o Fenômeno aqui, que jogou menos jogos, tá sendo melhor, né, então, se empatar, a gente vai considerar aí quem jogou menos jogos, né, porque jogou menos e fez mais, né, galera, então esse é o que vai contar, beleza, vamos ver o Bola de Ouro aqui, ó, Bola de Ouro na Liga de Andorra, a primeira divisão está sendo, então, o Emerson, do Chapéu de Javali, ó, 8,24, que jogou oito jogos, 8,24, aqui também tem o Francisco Bahia, com 8,11, então, o Emerson tá sendo melhor na primeira divisão, tem aqui o Lois H, com 7,90, oito jogos, e tem aqui na quarta divisão, o João Pedro, do RPFC, com seis jogos, tá certo, mas bem provável ficar entre a primeira divisão aí, com o Emerson, que está com 8,24, e a primeira divisão, né, galera, que vai jogar mais jogos, e isso determina melhor aí, beleza, um abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado aí, desse segundo vídeo, né, da Liga dos Inscritos, terceira temporada, não se esquece, deixar o like, se inscrever, beleza, compartilhar aí a Liga dos Inscritos, e pode ir mandando seus times também, galera, pra incluir na próxima temporada, né, quem sabe aí a temporada vai ser na Liga do Brasileirão, hein, vai ser legal demais, um abraço pra vocês, e até o próximo vídeo, valeu!